São novos tempos, tempos de libertação Se revele e desperte, eleve sua festa E toque e transborde o seu coração Entre a luz e a escuridão São anjos, demônio, guerra santa Guerra civil em uma só nação E aqui eu sei que o meu caminho eu mesmo faço E conquisto o meu espaço Se liga no jogo da vida, mosco um abraço Meu futuro não tá fracassado Rá, pra você ver, vai, pra você ver E a vida que leva eu levanto, levando a viver São consequência e muita falha de opção Pra quem se entregou na vida Navegantes da ilusão Reacendo minha chama, além do karma Nível, transmutação em total inspiração O universo conspira, meu guia, minha proteção É pé no chão, pé na terra Entrelação do raiz, energia divina e eu busquei Foi o que eu fiz, só muita coisa em pouco tempo Que eu vivi e vi passar pra você ver, compreender Superar e não desacreditava Não se conta no cativeiro emocional Sem atitude, sem transparência pra enxergar o mundo É real, não proceder Sou 019, tamo chegando, fazendo valer Não vou parar, eu vou suar Se liga no jogo da vida e aprenda a lutar Segue em redor, sem demonstrar medo O desespero veio do lado esquerdo Do peito ou cabreiro Com os frascos a esbo e pra ser eu mesmo Mesmo no receio da sua essência Seguro o veneno na reciprocidade dessa maldade Não passa nem da margem entre o que vive e o que sobrevive Na sagacidade, assuma a responsabilidade De manter a postura astuta, ideia madura no mic Cheio de brotos do louco, ouvindo bosta de novo Incentivados a morar no fundo do poço Não faz esforço pra encostar na favela Apaga de quebrada, mas a quebrada te serve sim que as pesa Alforia nas favelas, algemas e celas Abrimos mentes como o dinheiro abre as penas Espera, verso não é prospera Vem de dentro, mas sem uma puta Te virando os olhos e sempre o tela Chegando pesado com meus aliados Pra mostrar que tem rap imão no interior E que se esposa esses arrombados Que tá por dinheiro, nossa pura porra Minha banca tá sempre nos cores, o cara é firmeza Tamo sempre a mil e eu não posso ser diferente Tô igual lá pra frente, porque aqui é o eu Famosinho No rap muito carismope A humildade sempre prevalece, então não se esquece 019, cresci nos anos 90 Bom de game pra mim é Nintendo Hoje negro, se acha uma explica com mic na mão Eu não tô entendendo Ligam por merda nenhuma, juro que tentei, mas não entendo vocês Sem terra de seco, por ego, castelo é de lego E todos são reis Maluco faz graça na net, no palco trucando com ouro e espadilha Na humilde, nas andas, com zap, seu nome, tu sempre quer batilha Buscando magnitude, amplitude pro rap, prossigo na estrada Já outros, falta atitude, inúdios, moleque de várias quebrada As ideias sempre prevalecem, sobre esse assunto eu não mudo a conduta Você pode até ficar falando, mas eu não peço atenção porque eu tô na minha luta 019 chegou, 019 constuou, 019 correu, agiu, se levantou e se fortificou Só guerrilheiros, mais sagrado, artilheiro na cena destruo Errado, vivo com o pecado mais abençoado, amado forjado Fechado com agando, salve interior paulista Só os loucos de verdade na madruga que se arrisca Faça a palhoça, carroça, nossa proposta Se ganha na rota ou se afunda na bosta Tamo de volta sempre na revolta com o modo a foca Sou caipira, pira fora a nossa Filho de Nossa Senhora Peguei da mão pro céu, agradecendo as vitórias Vocês são dona cuca, sem progresso e só atraso Sou monteiro lobato, criado no meio do mato Comer de antigo a vocês, produto barato Aqui é Mazarov, produto caro Calminhar e nessa estrada eu já caí, me levantei Não falo o que não sabe, só eu sei o que eu passei 019 se ergueu, tô fechado com os meus Pra mostrar que união é o nosso caminho Faz enxerga as rosas em meio a tanto espinho Espio a atitude dos comédia e eu não tô entendendo Esse nis que me diz, guardo pela raiz Aqui é sem nis, quebra o nariz Novata frenis que se dá chaude um pack Malandro de internet que na rua tem piripaco Se liga no back sem beck e eu atropelo Minha responsa é o som de coração e eu nunca anelo Não desespero de mim, falo pouco, menos dos outros Assim eu prospero enquanto cês espera Nós já passou a mais de mil por hora Como um caça que apavora com um som que estremece Como o Raul 6 pra melodia Que nunca se esquece, eu deixo a ideia E tô saindo fora Paulo Kudos pica em choque Que pensa que apavora Que nunca se esquece, eu deixo a ideia E aí E aí A CIDADE NO BRASIL